Bom, hoje a gente vai ver, vamos resolver um exercício de erro. Então, o erro tem, melhor, vamos arrumar isso aqui direito. Eu quero resolver um problema físico, por exemplo, eu quero saber qual que é a área da tela do computador. Posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso medir, por exemplo, uma régua. Tá, a régua é meio difícil. Mas eu quero medir, por exemplo, quanto que eu meço. Então, eu pego uma régua e me nido, e aí me meço. Então, isso foi de uma forma direta, ou de uma forma indireta, aí sim com a área, que eu não tenho um objeto que me meça a área. Então, eu pego uma régua e eu sei um lado e outro lado. E agora, indiretamente, por mim da matemática, eu vou encontrar a área. Ou, nesse caso, o volume aqui. Então, a gente sabe, em diante da matemática, que o volume de uma esfera é 4 terços de PR ao cubo. E a gente aqui vai descobrir o erro máximo, o erro relativo e o erro relativo percentual. Então, a gente vai dizer que o raio é 2 e o DR, ou seja, o erro é 0.01. Então, isso daqui é com derivada simples, mas com derivada dupla, derivada parcial. A gente vai fazer duas derivadas, uma em relação a uma variável e outra a outra. Então, a gente tem aqui DV sobre DR, né? A derivada é 4 terços de π, e agora tudo isso é constante, sai da derivada. E a derivada de R ao cubo é 3R ao quadrado. Então, 3 com 3 fica 4πR ao quadrado. E aí, para a gente saber o erro máximo, o erro máximo é o DV. E o DV é o quê? É 4πR ao quadrado DR. Então, se o R a gente sabe que é 2 e o DR é 0.01, nossa resposta para facilitar fica 4 vezes 4 vezes 16π, e 0.01 é 1 sobre 100. Então, fica 0,16π. É o erro máximo. Ou seja, aqui no máximo, isso vai... Ali é 4 terços. π é o cubo 8. 8 vezes 4 é 24. Dividido 3 é... 8. 8π. Então, no máximo vai ser 8,16π. Certo? Agora, o erro relativo. O erro relativo, eu vou dividir o meu erro pelo volume sem erro. Então, vai ser 0,16π dividido sem erro, que é 4 terços de π vezes 2 ao cubo. Então, eu rearranjei para ficar mais fácil. Então, é 16π sobre 100. E aí, dividido 4π vezes 8, dividido 3. Então, agora é só multiplicar o contrário. Fica 16π sobre 100 vezes 3 sobre 4π, vezes 8. Então, o π cancela com π. O 16 cancela com 8, fica 2 em cima. O 2 em cima... Ia! Cancela com 4 embaixo e sobra 2 embaixo. E fica 3 meios. 3 sobre 2 vezes 5... 3 sobre 2 é 1,5. Dividido 100, que é 0,015. E o percentual é só multiplicar por 100%. Então, fica 1,5%. Esse é o erro percentual. Então, é assim que a gente resolve o erro.